Agora é coisa séria, coisa séria, droga destruída, incinerada em mais uma ação da Polícia Civil aqui na nossa região. Drogas que foram inclusive apreendidas na região, né, Kylian? Isso mesmo, Samuel Sintra, drogas que foram apreendidas aqui na nossa região. A Polícia Civil de Franca realizou na manhã desta terça-feira a incineração de 80 quilos de drogas apreendidas pelos agentes da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE. De acordo com o delegado Alan Basalha, responsável pela especializada, foram queimados 73 quilos e 300 gramas de maconha, 2 quilos e 600 gramas de cocaína e 1 quilo de crack. A última incineração havia sido feita no mês de maio deste ano e aconteceu no mesmo local desta terça-feira, em uma fábrica de laticínios na cidade vizinha de Patrocínio Paulista, Samuel Sintra. Pois é, e essa é a destinação mesmo, correta, né, que tem que ter a droga destruída, para não destruir as famílias de tantas pessoas que sofrem com esse mal.